Olá, amigos e amigas! Boa tarde! Boa tarde para você que esteve conosco ontem na nossa aula de revisão, a primeira aula de revisão para a Unesp. A você que está chegando hoje para a segunda aula e ainda não assistiu a primeira aula, corre lá e assiste depois dessa aula, tá? Porque também está muito legal e tenho certeza que vai te ajudar nessa preparação para a primeira fase da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Muito bem, antes da gente começar a nossa aula, alguns recadinhos são muito importantes. Primeiro, eu quero lembrar você que a lista de exercícios que nós vamos usar hoje está disponível no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um link, você clica e faz o download da lista de exercício. Ainda queremos lembrar a vocês que vocês podem dar aquele apoio moral para a gente se inscrevendo aqui no canal, deixando um joinha, porque esse like, gente, ajuda para caramba o nosso vídeo. Além disso, você pode comentar aqui e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e conhecidos. Vai lembrar ainda que você pode se inscrever aqui em nosso canal, isso é muito legal. Se inscreve em nosso canal, clica no sininho, ative a opção todas e aí você fica por dentro de todas as nossas novidades. E também você pode nos seguir, nos acompanhar diariamente lá no nosso Instagram, arroba professor__gezrael, também tem conteúdo muito legal lá para você, tá bom? Gente, vamos lá então para o show? Bora começar o show! Solta a vinheta! Todo mundo já baixou a listinha, certo? Então vamos para a questão número 1, questão de trigonometria, enunciado na tela para você. O conjunto solução S para a inequação 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de 2x maior que 2, em que o x pertence ao intervalo que vai de zero a pi, é dado por... Galera, é uma equação trigonométrica que está misturando trigonometria clássica com arco duplo. Apareceu aqui o cosseno de 2x. Bom, vamos mexer com isso aí então? Eu vou começar mexendo com o cosseno de 2x, tá? Nós sabemos que existe uma formulazinha para esse arco duplo. O cosseno de 2x é dado por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá ligado? Então eu vou vir aqui e vou colocar, no lugar de cosseno de 2x, eu vou escrever cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ô, Jess, não seria mais seno ao quadrado de x? Não, senhorita e senhoritas, não é, tá bom? Por que não, Jess? Porque se fosse mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vai me dar? Deixa eu ver, põe no chat aí, vai. Quando que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Deixa eu ver, põe aí pra nós. Hã? Isso, é 1. Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2x. Ah, e como é que é o seno de 2x? Que também é muito comum de cair na Unesp. Seno de 2x. Seno de 2x. Põe aí pra nós, vai no chat. Seno de 2x. Hã? Qual que é? Duas vezes seno de x? Cosseno de x. Beleza. Maior que 2. Agora, aqui, esse 2 cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado eu posso somar. Isso aqui vai dar 3 cosseno ao quadrado. Deixa eu ficar assim, pra não ficar na frente de vocês. Só que aí eu tenho um seno ao quadrado embaçando a minha vida, né? Olha, você pode trocar o cosseno ao quadrado por alguém que envolve seno, ou seno por alguém que envolve cosseno. Eu vou escolher ficar com cosseno. Pra isso, pô, menos, eu vou lembrar com você aqui de uma coisinha que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria, que você acabou de colocar pra mim aí, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu passar o cosseno ao quadrado pra cá, eu vou ter seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Tá ligado? Ou seja, o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui nesse seno ao quadrado de x e eu vou trocar ele por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é maior que 2. Ô, Jazz, eu poderia isolar o cosseno ao quadrado ao invés de isolar o seno ao quadrado e substituir aqui? Sim, você pode sem medo de ser feliz, tá bom? Deixa eu apagar essa bagaça aqui com esse apagador improvisado que eu arrumei aqui. Beleza! Então, vem com o Jazz aqui, ó. Menos troca o sinal, né? Então, vai ficar assim, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui fica mais cosseno ao quadrado. Soma com esse 3 vai dar 4 cosseno ao quadrado de x. Gente, menos com mais dá menos 1, né? Então, fica menos 1 maior que 2. Muito bem. Eu vou pegar esse menos 1, vou passar... Aliás, vou pegar esse 2, passar pra cá. Vai ficar 4 cosseno ao quadrado de x. Vem pra cá, fica menos 3 maior que 0. Meus amigos, aqui tem que tomar cuidado porque isso aqui é uma inequação do segundo grau. Não é legal você só passar pra lá e depois tirar a raiz, como se faz numa equação do segundo grau, tá certo? Numa equação... Lindo, né? Você pega o menos 3, passa pra cá, passa o 4 dividindo e tira a raiz. Só que aqui tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Então, o que o Jazz vai fazer? Eu vou fazer uma estratégia. Eu vou pegar esse cosseno de x, ó. Só o cosseno de x, tá bom? Só o cosseno de x. E eu vou chamar de y. Pode ser? Pode ser ou não? Hã? Beleza? Então, isso aqui fica assim, ó. 4y ao quadrado menos 3 maior que 0. Ô, gente, como é que nós resolvemos uma inequação do segundo grau? Professor, primeiro a gente tira as raízes, certo? Certo. Como é que você tira as raízes? Igual a 0. Então, fica 4y ao quadrado menos 3 igual a 0. 4y ao quadrado é igual a 3. Y ao quadrado é igual a 3 sobre 4. Você passa o quadrado e anda a raiz. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Aliás, mais ou menos, né? Vamos colocar aqui, ó. Que isso aqui vai nos dar mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Jazz. E agora? Agora você faz o que nós chamamos de estudo do sinal. Beleza? Você concorda que isso aqui é uma parábola de concavidade para cima? É, Jazz. Então, vem cá. Faz o nosso eixo aqui, que no caso é o eixo y, né? Porque a minha variável é y. Então, isso aqui, entre aspas, é o meu eixo y. Parábola de concavidade para cima. Então, está aqui. Parábola de concavidade para cima. Não tem sinal de igual. Se não tem sinal de igual, galerinha, bolinha aberta. Ó, bolinha aberta. E aqui, ó, as raízes. Menos raiz de 3 sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2. Muito bem. A gente sabe que o que está para cima do eixo x tem sinal positivo. No caso, eixo y, né? Sinal positivo. E quem está nessa barriguinha aqui tem sinal negativo. Agora, vem cá. Eu quero o intervalo positivo ou negativo? Ah, Jazz, não sei. Claro que você sabe. É só você olhar aqui, ó. Ó, eu quero onde essa expressão é maior do que zero. Galera, maior do que zero quer dizer o quê? Posi... Positivo. É onde é positivo. Ah, então é positivo para trás. Do menos raiz de 3 sobre 2 e para frente do mais raiz de 3 sobre 2. Ah, então peraí, gente. Vamos desenhar isso aqui? Então quer dizer que eu tenho dois intervalos que me satisfazem. O primeiro é quando o y for menor que menos raiz de 3 sobre 2. Certo? E o segundo é quando o y for maior que a raiz de 3 sobre 2. Vamos lembrar vocês que o y é só um disfarce. Quem que é o y mesmo? Cosseno de x. Então, na realidade, nós temos que pensar em cosseno de x menor que menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno de x maior que a raiz de 3 sobre 2. Galera, se você der uma olhadinha para interpretar isso aqui, para descobrir que x é esse, nós vamos precisar do ciclo trigonométrico. Eu vou fazer um ciclo trigonométrico bem porcalhão aqui, porque eu estou sem a minha cordinha, mas vai servir para você. Primeira coisa, não se esqueça que lá no seu enunciado, ele limitou o seu ângulo, você lembra? Se você observar, ele fala que o seu ângulo está entre 0 e π, em intervalo aberto. Então, o 0 está aqui, beleza? E o π está aqui. Observação, nem 0 e nem π entram. Por que, Jazz? Porque não tem sinal de igual. É só entre mesmo, tá? x entre 0 e π. Então, está aqui. Muito bem. Ó, cosseno é esse eixo aqui. Vou até sair um pouquinho do foco para você ver. Isso aqui que é o eixo do cosseno, beleza? Então, ó, eu vou fazer pelo olhômetro mesmo, tá? Raiz de 3 sobre 2 está aqui. E vou medir para cá também, ó. Menos raiz de 3 sobre 2 está para cá. Então, marquei o cosseno. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, menos raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram quais são os ângulos? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo que tem cosseno valendo raiz de 3 sobre 2? Você lembra? Ah, Jazz, eu lembro, hein? O ângulo... Gente, o meu tem que estar exagerado, tá? Deixar bem claro. Tem nada na escala aqui, viu? É o 30 graus, beleza? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Lembrando que 30 graus em radian é pi sobre 6. Pô, Jazz, seu 30 graus está quase 90, né? Eu sei, gente, mas isso aqui é meramente ilustrativo. Você pode esquecer isso aqui um pouquinho, tá bom? Então, tá aqui, ó, pi sobre 6. Qual é o ângulo que está ligado com pi sobre 6 aqui no segundo quadrante? Jazz, lembra ou não? Lembra? Lembra, ó, a simetria do segundo quadrante é pi menos alfa, certo? O alfa é o ângulo do primeiro quadrante com que ele está ligado. Eu só tô ligado com pi sobre 6. Você vê aqui no rascunho, ó, pi menos pi sobre 6, 6 vezes pi, 6pi, menos pi, 5pi sobre 6, beleza? Então, na realidade, isso aqui é o 5pi sobre 6, que é quem, gente? Que é quem? O 150, tá bom? O 150. Muito bem. Agora, veja, pessoal, eu quero aqueles cossenos que são menores que menos raiz de 3 sobre 2. Galera, os valores menores que menos raiz de 3 sobre 2 são esses aqui, pra lá. São os menores que menos raiz de 3 sobre 2. E os cossenos maiores que raiz de 3 sobre 2 são esses aqui, daqui pra frente, beleza? Essa galerinha aqui, top, Jess. E agora? Agora, onde estão esses ângulos? Vamos fazer a projeção? Olha aqui pra você ver, ó. Ó, ó. Sacou? Onde eles estão? Bem aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Show, hein, Jess? Show. Demais. Conclusão. Então, eles vão de 0 a π sobre 6 e depois de 5π sobre 6 até π, tá? A alternativa de vocês tá como intervalo. Então, a gente escreve assim, ó. Como intervalo não, né? Como conjunto. Então, x pertence aos reais, tá o quê? Primeiro x vai de 0 a π sobre 6. 0 até π sobre 6. Repare que o π sobre 6 e o 5π sobre 6, bolinha aberta. Por que bolinha aberta, Jess? Porque esses cossenos aqui, ó, tem bolinha aberta, lembra? Não tem sinal de igual? Então, aqui, ó, bolinha aberta. Então, o ângulo deles também tem bolinha aberta, tá? Ou, ou, então, ou de 0 a π sobre 6, ou de 5π sobre 6 até π. Aô, essas notas aqui, ó, beleza. Ó, até π. Aqui pra você ver, ó. Vou ficar de cá pra não tampar pra você, tá bom? Beleza? Com isso aí, galera, nós vamos ter a nossa resposta letra A de amor, tá bom? Então, letra A de amor. Tem alguma dúvida? Posta aí no chat, vai. Posta aí no chat. Primeira questão do dia feita. Trigonometria em alto nível, beleza? Vamos pra próxima, então? Questão 2, na telinha pra você. As urnas 1, 2 e 3 contêm, respectivamente, apenas as letras das palavras ouro, prata e bronze. Uma a uma são retiradas as letras dessas urnas ordenadamente e de forma cíclica. Ou seja, a primeira letra retirada é da urna 1. A segunda é da urna 2. A terceira é da urna 3. A quarta volta a ser da urna 1. A quinta volta a ser da urna 2. E assim sucessivamente. O número mínimo de letras retiradas das urnas dessa maneira, até que seja possível formar com elas a palavra prazer, é igual a... Bom, galera, a questão aqui é muito legal. E olha só, ela não envolve propriamente uma fórmula matemática. Ela é uma questão de raciocínio. Alguns livros que classificam, alguns analistas classificam isso como o princípio das gavetas de dirichilê ou o princípio da casa dos pombos. Mas eu prefiro pensar pela lógica. A ideia é o seguinte, tem que entender bem o enunciado. Nós precisamos formar a palavrinha prazer, utilizando as letras que estão na urna 1, urna 2 e urna 3. Na urna 1, ouro. Na urna 2, prata. E na urna 3, bronze. Como ele quer a quantidade mínima de lances que eu tenho que fazer, isso significa que a cada vez que eu for na urna, eu vou tirar uma das letrinhas da palavra prazer, se ela estiver disponível. Vou explicar isso aqui de novo. Pensa comigo, se eu quero descobrir a quantidade mínima de sorteios que eu tenho que fazer para formar a palavra prazer, você concorda que eu tenho que ser o mais eficiente possível? E ser o mais eficiente possível quer dizer, cada vez que eu for numa urna, eu vou tirar uma letra da palavra prazer. A menos que não tenha nenhuma letra mais ali que sirva para mim. Então, vem com o jazz aqui, vamos lá? Vamos começar aqui então, com essa ideia. Eu vou lá na urna 1, e a primeira letra, palavra prazer que aparece aqui, que eu vejo, é a letra R. Aqui não tem letra O e aqui não tem letra U, então tem que ser efetivo. Na primeira vez que eu vou na urna 1, eu vou tirar a letrinha R. Beleza? Então, já foi uma vez, ó. Vou pôr um tracinho aqui, ó. Já foi um tracinho, no primeiro tracinho eu tirei a letra R. Beleza? Agora, eu vou lá pra segunda urna. Prata. Na prata, eu vou tirar... Olha, eu preciso da letra P. Então, eu tiro aqui, por exemplo, a letrinha P. Certo? Letrinha P. Beleza. Urna 2 foi, hein? Agora, urna 3. Bronze. Vou tirar aqui a... Eu preciso de quantos R's? Preciso de dois R's. Ó, preciso de mais um R. Então, eu vou tirar a letrinha R, tá? Então, veio aqui a letrinha R. Agora, eu volto pra urna 1. Eu tenho P, R e R, certo? P, R, P e R. Volto pra urna 1. Cara, o que que a urna 1 vai tirar? Eu vou tirar uma letra. Só que a letra que eu vou tirar, ou é O ou é U. Não tem aqui, então, esse lance eu vou queimar ele, porque aqui não me ajuda em mais nada, beleza? Aí, eu volto na urna 2. Bom, qual letra da urna 2 que eu preciso? Eu já tenho P. Ah, Jess, você precisa letra A. Então, tá bom. A próxima vez que eu voltar, eu tiro a letrinha A. Ó, já foi meio pra, tá bom? Vou pra urna 3. Vou pra urna 3. Qual a outra palavra que a urna 3 me ajuda? Ah, Jess, ajuda com a letra E. Então, tá aqui. Letra E. Lembre-se, eu tô sendo efetivo. Quer dizer que cada vez que eu vou, eu tiro a letra que me interessa. Poderia tirar a letra B? Poderia. Poderia tirar a letra E? Poderia. Mas, se eu quero tirar o mínimo possível, eu tenho que ser o mais eficiente possível, tá? Então, eu já tenho pra, falta o Z, certo? Eu peguei o E aqui, não foi? Então, quando eu voltar na urna 1, eu vou queimar um lance, eu vou queimar um lance. Quando eu voltar na urna 2, eu vou queimar mais um lance, porque não tem mais nada aqui que eu já não precise, né? Se eu tirar a letra R, não preciso mais de R. Se eu tirar a letra T ou a letra A, não adianta. Então, eu volto aqui e aqui eu tiro a letra Z. Formou a palavra prazer? Pra-Z. Quantos lances nós fizemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lances sendo eficientes desta forma. Só que aqui tem uma peguinha. Veja, aonde tá o peguinha? Você viu que a letra R, ela aparece nas 3, certo? Aqui, eu sou obrigado a pegar a letra R no primeiro lance, eu tenho que ser efetivo. Só que aqui, aqui, eu poderia pegar a letra R aqui, em vez de ser a letra P primeiro. Será que isso muda alguma coisa? Jess, eu entendi. Como assim? Vou pôr em roxo, uma outra alternativa, tá? Vamos lá, agora na cor roxa. Vamos supor que eu venha aqui, aqui eu não tenho conversa. Na urna 1, pra ser efetivo, na primeira vez que eu vou, eu já tenho que tirar a letra R. Não vou queimar a etapa. É a única letra que ela me ajuda, concorda? Na segunda etapa, ao invés de tirar a letra P primeiro, eu vou tirar um outro R. Então, o meu R vai ser da urna 2, beleza? Na urna 3, eu venho aqui e tiro agora, não vou ter R mais aqui, não vou ter R, vou tirar, por exemplo, o Z, beleza? Então, vim aqui e tirei o Z. Volto pra urna 1. Urna 1 não tem nada pra me dar. Você concorda comigo? Não me dá nada. Por quê? Bom, é... O ou U, não vou usar na palavra venha prazer. Aí, eu volto na urna 2. Quem que a urna 2 pode me ajudar? Ah, a urna 2 pode me ajudar com a letrinha... Com a letrinha P. Perfeito. Agora foi, hein? Aí, eu vou na outra urna, que é a urna 3. Ela já me dá a letra Z. O que eu preciso? Da letra E. Ela me dá a letrinha E. Aí, eu volto nessa urna aqui. Quem que ela me dá? Nada. Já as letras que tem ali não me ajudam mais. Eu preciso de quem? Da letrinha A. Aí, eu venho na urna 2. E na urna 2, eu tiro a letra... A letra A. E agora? Prazer. Eu consegui falar prazer. E eu queimei uma etapa a menos? Foi isso? Caramba! Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desse jeito aqui, eu tinha conseguido quantos? Tinha conseguido nove. Portanto, galera, a quantidade mínima, a quantidade mínima de retiradas ou de sorteios, né? Retiradas ou de sorteios, deve ser, deve ser oito, ok? Cara, uma questãozinha que tinha um peguinha, que é a letra R. Porque, observe, você podia pegar no segundo sorteio, no segundo sorteio, você podia pegar ou P ou R primeiro. E observe que a escolha de quem você faria aqui, influenciaria no seu cálculo. Se você fizer com a letra A, né, primeiro, você vai perceber que vai dar a mesma coisa que nove e aí não vai, não vai ficar mínimo não, tá bom? Beleza, pessoal? Então, é uma questãozinha muito bacana e eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, poste aí no chat. Vamos lá, posta aí. Jazz, não entendi isso, quero perguntar isso. Me ajuda, Jazz, me ajuda. Beleza? Ok? Nenhuma dúvida? Tranquilos? Questão 3, na telinha pra você. Um torneio de futebol será disputado por 16 equipes que, ao final, serão classificadas de primeiro ao décimo sexto lugar. Para efeitos da classificação final, as regras do torneio impedem qualquer tipo de empate. considerando que, para os cálculos, log de 15 fatorial é igual a 12 e log de 2 igual a 0,3, a ordem de grandeza do total de classificações possíveis das equipes nesse torneio é de... Galera, eu vou confessar que tem coisa que é só a Unesp que me inventa, né? Olha só, log de 15 fatorial, um número gigantesco. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós temos 16 equipes. Nós temos 16 equipes. E ele fala sobre as maneiras que essas equipes podem se classificar. Ou seja, montar um ranking vai de 1 até 6, não é? Ele não falou nenhuma restrição, ah, eu quero que uma equipe seja em primeiro lugar, a outra em segundo. Não, não. Ele falou assim, olha, de quantas maneiras possíveis eu posso ranquear 16 equipes? Ô, galerinha, você concorda comigo que ranquear 16 equipes é você pegar as 16 equipes e misturar a posição delas, misturá-las de lugar? Você concorda com isso? Concordias. É ou não é? Na verdade, você fazer um ranking indiscriminadamente, fazer um ranking aleatório, é você misturar a posição das 16 equipes. Misturar, né? É uma palavrinha chave de permutar. Permutar, permutação. Então, na verdade, se eu chamar de X a quantidade de maneiras de organizar o ranking... Estou na sua frente, não estou? Deixa eu ficar de cá. De... Ah, é difícil demais de não ficar na frente do C. Eu vou só escrever e eu saio da frente aqui, tá? Se eu chamar de X a quantidade de maneiras de organizar o ranking, então meu X vai ser igual a permutação das 16 equipes. Permutação simples, né, galerinha? Não vai ter nenhuma mistura aí, não, tá? Tipo, não tem nenhuma repetição, não. Muito bem. Então, meu X vai ser a permutação, lembra? Permutação de N elementos é N fatorial, certinho? Então, eu vou ter que isso aqui vai dar o quê? 16 fatorial. Mas é aí que entra o esqueminha aqui, né? Porque a gente precisa resolver esse negócio. Porra, velho, como é que eu vou fazer isso aí, hein? Log de... É... X igual a 16 fatorial. Tem um log ali, né, velho? Se tem um log, mano, eu vou mandar um log aqui, velho. Vai ficar X... Aliás, eu vou inventar um log para tentar fazer aparecer os dados que ele me deu. Eu vou colocar um log dos dois lados. Aí, eu vou ter log de X igual a log de 16 fatorial. Ô, 10, pra que você inventou esse log, meu filho? Ô, gente, eu inventei esse log porque... Ué, eu não dou conta de calcular 16 fatorial na mão. Você imaginou? Ó, 16 vezes 15, vezes 14, vezes 3, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Eu infarto, mano. Tá? Então, não. Não. Não é isso. 16 fatorial. Agora, a gente sabe que o log de X vai ser igual a... É 16, galerinha. Vou pôr 5, 6, ó. Log de 16 fatorial é a mesma coisa que 16 vezes 15 fatorial. Você concorda comigo? Por definição? Tô tentando fazer aparecer isso aqui, viu, gente? Que ele me deu. É, Jess, é isso mesmo. Então, tá. Log de 16 vezes 15 fatorial. Log do produto vira a soma. Então, isso aqui fica log de X vai ser igual a log de 16 mais log de 15 fatorial. Tá? Aí eu vou ter log de X é igual... Gente, 16. Eu tenho log de 2. Então, 16 é 2 elevado à quarta, né? 2 à quarta. Mais log de 15 fatorial. Vou dar um tapa nesse cara aqui. Eu vou ter log de X igual a 4 vezes log de 2 mais log de 15 fatorial. Gente, eu vou substituir os dados que ele me deu, tá? Eu vou ter, então, que o log de X vai ser 4 vezes... Pão, que é log de 2? 0,3. 0,3. E o log de 15 fatorial é 12. Então, eu vou ter que o log de X... Toma, vocês conseguem enxergar isso aí na câmera, né? Consegue, né? Consegue. 4 vezes 3,2, isso aqui é 1,2. Mais 12. Então, gente, o log de X é igual a 13,2. Certo? 13,2. Agora, a base aqui não é base 10? É ou não é? Se eu fizer a definição 10 elevado a... Isso é igual, né? Definição de logaritmo. Eu vou ter, então, que o meu X vai ser 10 elevado a 13,2. Aí, gente, nós temos que olhar as alternativas. Nas alternativas, você pode ver... Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. Tá? Bilhão, 4 trilhão, 5 trilhão. Vamos só lembrar, né? Ó, milhão é 10 à sexta. Tá? Isso aqui é milhão. Bilhão é 10 à nona. Só você aumentando 3 em 3. Bilhão. 10 a 12 é trilhão, tá? 10 a 15 é 4 trilhão. Então, na moral, velho, 10 elevado a 13,2. Você concorda que 13,2 está mais perto de 12 do que de 15? Concorda ou não? Posso enxergar isso pra mim, concorda? Você concorda que o expoente, ó, 13,2. 13,2. E está mais próximo de bilhão, aliás, de trilhão, do que de 4 trilhão. Concorda? Então, significa que a ordem de grandeza, a ordem de grandeza é o trilhão. Ok? Vou apagar essa bagunça que eu aprontei aqui pra vocês, ó. Apaga isso aí, professor Jess. Pronto. Então, a ordem de grandeza é o trilhão. Tem aquela regrinha lá da física, se for maior que 10, se me trai 1, aquela coisa toda? Você podia aplicar aqui, mas não precisa não, tá bom? Pode deixar. Só você ver quem está mais perto mesmo. A alternativa te ajudou em relação a isso. Então, trilhão é a nossa resposta, letra... Cadê? Letra E. Letra E de elefante. Marque aí, por favor. Marque aí a letrinha E. Marcou? Top. Dúvidas? Se tiver dúvida, posta aí pra nós. Gente, eu confesso que eu achei que ela seria uma questãozinha um pouco mais fácil. Não é? Mas deu um pouquinho de trabalho envolvido log. Você já percebeu que log é um assunto que a Unesp gosta. Vamos pra próxima, então? Vamos lá? Questão de número 4. Vamos junto. Vamos lá? Em um experimento com sete palitos de fósforo idênticos, seis foram acesos nas mesmas condições e ao mesmo tempo. A chama de cada palito foi apagada depois de ter segundos e, em seguida, anotou-se o comprimento X em centímetros de madeira não chamuscada em cada palito. A figura a seguir indica os resultados do experimento. Um modelo matemático consistente com todos os dados obtidos no experimento permite prever que o tempo necessário e suficiente para chamuscar totalmente um palito de fósforo idêntico aos que foram usados no experimento é de... Galera, considerando que a chama vai queimar o palito proporcionalmente ao tempo que se passa, e é muito bacana porque a Unesp tentou te ajudar nisso com o desenho. Se você pegar a base queimada e passar uma linha pelas bases queimadas, se você fizer um ponto em cada base queimada que está aí e ligar, você vai ver que vai dar uma retinha, né? É meio que a Unesp contando para você, olha, isso aqui meio que decresce de forma linear, tá? E eu tomei essa liberdade, inclusive, de pegar apenas dois comprimentos aqui, tá bom? Isso aqui, eu não anotei aqui, mas isso aqui é no tempo zero segundos, isso aqui no tempo três segundos, após três segundos. Repara, no tempo de zero segundos nós temos 10,5 centímetros e no tempo de três segundos nós temos 10 centímetros, tá bom? Beleza? Então, isso é a lógica. Como eu quero 10 centímetros que sobrou, é o que não foi queimado. Eu quero saber quando é que vai queimar tudo aqui, né? O meu X vai ser o comprimento, tá? Então, o meu comprimento vai ser o X, beleza? E o tempo vai ser o meu Y. O tempo vai ser o meu Y. Então, veja, galera, se eu fizer uma análise aqui, tá? O meu comprimento, ele é 10,5 quando o tempo é zero, tá? A gente pode pegar um outro ponto. Aliás, eu vou até pôr esse ponto aqui pra cima, se você não se importar. Olha só, o que eu tô contando pra você é o seguinte. O comprimento de 10,5 centímetros, ele vai acontecer quando o seu tempo for de zero segundos. Se você tiver invertido, o pessoal não vai dar problema, tá? Dá certo do mesmo jeito. Por exemplo, se alguém decidiu pegar o tempo pra ser o X e isso aqui pra ser o Y. Vai dar o resultado no final. Eu não gosto porque ele é anunciado, meio que ele já falou que o comprimento tem que ter X. Aqui, por exemplo, depois de 3 segundos, o comprimento é 10 e o tempo é 3, beleza? Como eu tô parrido pressuposto que nós temos aí um crescimento meio que proporcional, linear, eu sei que a minha reta vai ser da forma Y igual a AX mais B. Esse A eu consigo calcular fazendo variação do Y pela variação do X. Então, meu A vai ser. Gente, variação do Y. Ó, era zero, foi pra 3, então fica zero menos 3 e era 10,5 e foi para 10. Isso aqui vai me dar, na verdade, menos 3 sobre menos zero, aliás, sobre mais 0,5. Ou seja, o meu A vai dar menos 6. Consequentemente, então, minha função, ela é menos 6X mais B. Eu posso usar esse ponto pra descobrir o B, você concorda comigo? Então, ó, se eu pegar esse comprimento aqui, ó, 10 e 3, e eu substituir aqui esse cara no X e esse cara no Y, eu vou ter o quê? Menos 6 vezes 10 mais B, isso é igual a 3, menos 60, eu vou ter que o meu B vai dar 63, tá certo? Logo, o meu Y, meu Y vai ser dado por menos 6X mais 63. Lembre-se, quem que é o Y é o tempo. Quem que é o X? O comprimento que tá sobrando. Observe que o X é o comprimento que tá sobrando. O que que eu quero? Eu quero saber o seguinte, quanto tempo vai gastar? Eu vou até trocar isso aqui, pode? Eu vou chamar o tempo agora de T e o comprimento de C, tá bom? Então, minha função ficou assim, ó, T é igual a menos 6C mais 63. O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, quando esse comprimento foi zero, né? Por que zero? Porque torrou tudo, queimou tudo. Quanto que vai dar, quanto tempo se passou? Então, ó, após queimar tudo, após queimar todo o palito, após queimar todo o palito, o C vale zero. E o tempo? Aí é correr pra braço, né, gente? Menos 6 vezes zero, mais 63, T vai dar 63 segundos, né? 63 segundos. O que que significa isso? Significa que vai passar o quê? 1 minuto e 3 segundos. Tá aí nossa resposta. Beleza, galera? Tranquilos? Uma questão bacana de função do primeiro grau, não é? Bem clássica, mas que envolve uma observaçãozinha aí, né? Uma observaçãozinha legal. Com isso, nós temos que a letra C, 1 minuto e 3 segundos, é a nossa resposta. Beleza? Ficou com dúvida? Vai, posta aí no chat pra nós, dá uma olhadinha, né? O Jazz do Futuro vai responder pra vocês aí, vê se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Tá de boa? Então, vamos pra questão número 5? Vamos lá? Questão 5 na telinha. Vamos lá. Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos do losango ABCD. E sua área é igual à área indicada em verde. Se o lado do losango ABCD possui 6 centímetros, o lado do losango FGCE pô-mede... Galera, que questãozinha bacana de geometria plana. Lembrando que geometria plana, pessoal, é o tópico mais cobrado na UNESP, tá bom? Olha, ele fala o seguinte, você tem dois losangos. O meu aqui não é losango, é um paralogramo, mas não é losango. Vamos fingir pela fé, pela fé em Cristo, que isso aqui é um losango, tá joia? Então, isso aqui mede 6. Se aqui mede 6, todo mundo aqui mede 6. Porque um losango é um paralogramo em que todos laçam a mesma medida. Então, aqui vale 6, 6 e assim por diante. Eu tenho um losango menor, que é, inclusive, que é um F, né? Que é o losango FGCE. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. FGCE. E eu quero esse lado dele. Eu quero esse lado. Qual a informação que eu tenho? A informação que eu tenho é que a área desse losango é igual à área verde. Tá entendendo? Ou seja, vem cá, me diga uma coisa. Se eu falar pra você, então, que a área do losango FGCE, esse símbolo de colchete aí é sendo de águia, tá pessoal? Se eu falar pra você que a área de FGCE é A, é a R, né? É a R, beleza? De área, tá? Se eu falar pra você que a área de FGCE é R, então, a área do grandão, que é ABCD, A, B, C, D, vai ser o quanto? Olha, aqui é R, aqui dentro também é R, tá joia? Vamos chamar isso aqui de uma letra, vai. Vamos chamar isso aqui de S, pronto? Square. Então, se eu falar pra você que a área aqui é S, aqui também é S. De novo, se aqui é S, aqui é S. Quem contou isso? Enuncie, enunciado. Então, a área total é dois S. Só tem um detalhe. Observe que, e aqui eu quero chegar. Primeiro, além dos lados desse losango, serem paralelos, porque esse cara é paralelo a esse, esse é paralelo a esse, eles têm lados sobrepostos, certo? Ou seja, o lado de um coincide com o lado do outro. Quando isso acontece, esse losango menor é semelhante ao losango maior. Pô, sabia não, Jess? É. O losango FGCE é semelhante ao losango ABCD. É, professor? É, meu amigo. É semelhante. Que legal! E aí? E aí que quando duas figuras são semelhantes, a razão entre os lados é uma constante, você lembra? Lembro, Jess. Então, quer dizer que se eu pegar, como eles são semelhantes, observe que esse los aqui, gente, é losango, tá? Que esses, se eles são semelhantes, se eu pegar o lado, o lado de um losango e dividir pelo lado do outro, isso vai me dar uma constante de proporcionalidade, uma constante de semelhança, que nós chamamos de K. Bacana, hein, Jess? Bacana demais. E aí, professor? Cara, e aí que é o seguinte, como isso aqui é um K, eu vou afirmar pra você o seguinte, e ainda, a razão entre as áreas, e aqui que é show de bola, hein? Aqui que é show de bola. Se a razão entre os lados é K, a razão entre as áreas é o quê? Deixa eu escutar, vai. Deixa eu escutar. Põe no chat, põe no chat. Se a razão entre os lados é K, qual que é a razão entre as áreas? Conta pra gente. Vai, conta aí. Quando que é? Hã? K ao quadrado. Exatamente. K ao quadrado. Nó de S mesmo? Mesmo. Só que eu sei que se essa A... Então, ó, anotou? Razão entre áreas, K ao quadrado. Razão entre lados, K. Figuras semelhantes. Eu falei que a área de FGSC é S, de ABCDE, dois S. Quem que é o K? O K, gente, é L sobre 6 ao quadrado. Olha o que você vê. Corta S com S, nós vamos ter que meio vai ser L ao quadrado, 6 ao quadrado vai dar 36. Eu vou ter o que, então? Eu vou ter que L ao quadrado vai ser, dá pra simplificar aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 18. L ao quadrado é igual a 18. Lembrando que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, o nosso L vai dar 3 raiz de 2. É centímetro esse negócio? É centímetros? Centímetros. Letra E. Letra E é a nossa resposta. Gente, questão muito bacana, muito bem montada, tá? Que envolve semelhança de quadriláteros. A gente está acostumado com semelhança de triângulos, né? Quase não trabalha com semelhança de quadriláteros, mas está aí o Nesp na veia. Aprovação certa. Beleza, pessoal? Gente, já se inscreveu no canal? Deixou o joinha? Me ajuda, né, pessoal? Por favor. Vamos à próxima. Última questão da revisão. Last one. Vem com o Jess. Questão 6. Na tela. A figura indica um trapézio ABCD no plano cartesiano. A área desse trapézio na unidade quadrada definida pelos eixos coordenados é igual a... Galerinha, esse é o tipo de questão de geometria analítica que você pode, né, evidentemente, decompor isso aqui em quadriláteros, em triângulos, ou quadriláteros que você conhece, em triângulos, no caso, tá? Mas nós vamos usar a geometria analítica, a regrinha do agrimensor, se você nunca viu. Olha aqui, ó. Linkzinho aqui pra você, ó. Card aqui pra você acessar a aula depois, tá? Olha só. Primeira coisa, não é um triângulo, então eu preciso obedecer algumas regrinhas específicas. Primeiro, aonde você vai sair? Você escolhe um ponto de partida. Pô, Jess, vou sair daqui, ó. De A. Tá certo? Beleza. Vamos lá, então. E aí, professor? Então, aqui vai ser o seu ponto de partida. Você vai partir do ponto A. É. Depois disso, nós vamos andar em cima dos lados da figura. Mas você precisa definir o sentido pra fazer isso. Você não pode sair jogando búzios com os vértices. Vai de A pra C, de C pra B, de B pra D? Não. Ou você vai sair de A e andar no sentido anti-horário, clockwise, ou você vai andar no sentido horário. Pô, Jess, eu vou escolher andar no sentido anti-horário. Beleza, então. Então, vamos montar a matriz. O A de S tem que montar a matriz? Tem. O esquema é o seguinte, ó. Escolhi o A. Quem que é o X do A? Zero. E o Y dele? Três. Sentindo anti-horário, vou pra D. Quem que é o X do D? Dez. E o Y dele? Zero. Aí, eu vou pra C. Quem que é o X de C? Vinte. E o Y dele? Nove. Aí, de C eu vou pra B. Quem que é o X de B? Zero. E o Y dele? Quinze. Aí, de B, eu volto pra A. Porque, depois que você passou por A, D, C e B, por todos os vértices, você repete a primeira linha. Que é como se eu estivesse fechando a figura. Veja. Ó, eu saí de A pra D, que foi aqui. Depois D. Depois de D pra C, que foi aqui. E depois de C pra D. Pra B. Agora, fecha a figura. Volta em A. Zero e... Zero e três. Aê! Hã? Fechou? E agora? Ó, diagonal principal. Uma. Duas. Três. Quatro. Zero. Noventa. Ó, dobrou meio. Isso aqui vai dar trezentos. E aqui zerou, hein? Zerou. Pra cá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Diagonal. Secundária. Trinta. Troca o sinal. Menos trinta. Vinte vezes zero é zero. Não adianta trocar sinal. Aqui vai dar zero. E aqui vai dar? Vai dar zero também, certo? Então, gente. O valor desse D, que é como se fosse um determinante, vai ser. Trezentos e noventa. Menos trinta. Ou seja, esse D vai dar trezentos e sessenta. Portanto, a área desta figura, que eu vou chamar de S, vai ser metade. Lembra? É sempre metade. A área da figura formada, da área poligonal, a fórmula diz, área poligonal vai ser metade desse falso determinante aqui, que é trezentos e sessenta. Então, essa área vai dar módulo, né? Porque isso aqui pode ficar negativo em algum momento. Então, isso aqui vai dar metade de cento e... A trezentos e sessenta, que é cento e oitenta unidades de área. Cento e oitenta unidades de área. Letra C. Letra C de casinha. E olha, eu disse que é a última, mas eu vou fazer mais uma saideira, que é pra ficar com uma de probabilidade aí pra você, né? Pelo amor de Deus, tem que ter uma de probabilidade pra você, porque vai ter isso aí na sua prova no final de semana. Beleza? Agora sim, vamos pra última. Vamos lá. Em um jogo de tabuleiro, o jogador desloca seu peão nas casas por meio dos pontos obtidos no lançamento de um par de dados convencionais e não viciados. Se o jogador obtém números diferentes dos dados, ele avança um total de casas igual à soma dos pontos obtidos nos dados, encerrando-se a jogada. Por outro lado, se o jogador obtém números iguais nos dados, ele lança novamente o par de dados e avança seu peão pela soma dos pontos obtidos nos dois lançamentos, encerrando-se a jogada. Agora, a figura a seguir indica a posição do peão, do tabuleiro desse jogo, antes do início de uma jogada. Iniciada a jogada, a probabilidade de que o peão encerre a jogada na casa indicada na figura com a bomba é igual a... Galera, questãozinha muito show, muito show. Olha só, a gente tem que sair daqui e chegar até aqui, certo? Observe que ele fala que ele vai lançar par de dados, par de dados. Em qualquer questão de análise combinatória, você precisa definir, aliás, de probabilidade, você precisa definir seu espaço amostral, o tamanho dele. Como eu vou lançar par de dados, para esse primeiro número, que no caso seria do primeiro dado, eu tenho seis opções, certo? Para esse segundo número, eu tenho outras seis opções. Porque você sabe, esse é um erro muito comum, eu já vou até explicar isso aqui, porque a galerinha tem as dificuldades de entender, em lançamento de dados, o par 1-3 e 3-1 são diferentes. Ah, mas o resultado final mesmo. Sim, mas o sorteio foi diferente. Uma coisa é sortear um no primeiro sorteio e três no segundo sorteio. Ou três no primeiro sorteio e um no segundo sorteio, tá bom? Então, a ordem importa. Por isso que eu fiz seis vezes seis. Ou seja, o espaço amostral que nós temos é de 36, beleza? Então, nós temos 36 possibilidades de você organizar par de dados. Veja, galerinha, para sair daqui e chegar na bomba, esse cara vai ter que andar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, beleza? Então, vamos lá. Primeira possibilidade que eu tenho, né? Então, quer dizer, para eu cair aqui, para eu jogar os dados, as faces que caírem, tem que somar seis, beleza? Quais são as possibilidades que nós temos? Vamos lá? Vamos primeiramente pensar naquelas possibilidades que não repete número. Vamos lá? Certo? Em que os elementos são distintos. Então, eu poderia, por exemplo, tirar um e cinco, certo? Que é a soma da seis. Quem mais? Cinco e um. Quem mais? Quatro e dois. Dois e quatro. Quem mais? Lembrando que tem que ser distinto, tá bom? Tem que ser distinto. Então, um e cinco, cinco e um, quatro e dois, dois e quatro. Quatro, depois, se eu pegar três, não. São esses casos, né? São esses casos. As distintes são esses casos. São quantos casos? Quatro. Então, são quatro casos, um total de 36. Então, nesse caso, a probabilidade de ocorrer isso é quatro em 36. Beleza? Beleza, Jess. Eu vou deixar, por enquanto, sem simplificar, porque talvez no final compense. Se depois, qualquer coisa, eu simplifico depois, tá? Vamos lá. Segunda possibilidade. Cara, segunda possibilidade é se sair algum dado repetido. Por exemplo, se sair um dado repetido, a ordem do jogo é, se sair dado repetido, você tem que jogar de novo. É obrigado a jogar. Tá? É, Jess? É. Então, por exemplo, se sair o par um e um. Já andei quantas casas? Duas. Certo? Eu preciso dar mais quantas? Mais quatro. Então, ou é um e um e depois dois e dois. Certo? Porque aí se repete só uma vez e acabou. Inclusive, é uma coisa que o pessoal pergunta, Jess, se repetir de novo, joga de novo? Não. Ele fala, ó, repetiu, jogou uma vez, saiu igual. Repete e depois acabou. Mesmo que repita, tá? Então, um e um, dois e dois. Então, isso aqui é uma possibilidade, né? Que seria um em 36, que seria sair a face um e um e depois sai quem? Sai a face dois, dois. E. Tá? E. Porque aqui tem que ser dois lançamentos, né? Então, se é dois, você multiplica. Um em 36 e um em 36. Tá? É ou, 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 sair um e um. E. Aí, gente, pode sair, ó. Um e um. Me ajuda, vai. Um e um. Se for distinto. Já foi dois? Então, pode ser um e três. Um e três. Ou, três e um. Quem mais? Acabou, né? Acabou, né? Então, nesse caso, sai um e um. Você tem um em 36 e duas possibilidades para o segundo lançamento. Tá bom? Então, isso aqui dá um, 36 ao quadrado. Dois, 36 ao quadrado. Perfeito? Beleza? Foi, né? Foi. Observe que eu tenho a possibilidade. Eu não sei se ele colocou para vocês aí. De sair dois e dois. Mas vamos pensar nisso aqui primeiro, né? Saindo um e um primeiro. Então, a probabilidade, nesse caso aqui. Dois. Vai ser a soma, né? Um sobre 36 ao quadrado. Mais dois sobre 36 ao quadrado. Que dá três sobre 36 ao quadrado. Depois, a gente faz essa conta, tá? Terceira possibilidade. Terceira possibilidade. Terceira. Ó, vai marcando isso aqui, galerinha. Um, dois. Olha, a primeira foi sair um e um. Agora, é sair dois e dois. Cara, se sair dois e dois, aí a única possibilidade que eu tenho, pessoal, é sair um e um. Você concorda comigo? Porque se sair dois e dois, dois mais dois, quatro. Aí eu já andei quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Pra dar seis, tem que dar mais duas. Com a única soma que dá dois, é um e um. Qualquer outra soma, parte dois, né? E de três em três, não pode. Observe. Então, só pra terminar, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Essa probabilidade aqui, que é três, vai dar um sexto vezes um sexto, vai dar um sobre... Aliás, 1,36 ao quadrado. Gente, e observe que acabou. Por quê? Porque se eu jogar e sair a face 3 e 3, eu sou obrigado a jogar de novo. Se eu sou obrigado a jogar de novo, aí vai dar B.O. Entendeu? Porque vou passar da bomba. Então, morre aqui. Logo, a probabilidade total vai ser, tá? É 4 sobre 36. Tá bom? Aliás, gente, 4 sobre 36, se eu multiplicar por 36 em cima, embaixo, tá? Vai ser o quê? Pra quê? Pra ficar igual os outros ali, ó. 4 vezes 6, 24. Vai dar 144 sobre 36 ao quadrado. Beleza? Beleza? Então, fica assim, ó. É isso mesmo, né? 4 vezes 6, 24. Isso. Então, fica... Probabilidade 1. 144 sobre 36 ao quadrado. Probabilidade 2. Cadê você? 3 sobre 36 ao quadrado. Mais 3. 1 sobre 36 ao quadrado. 148 dividido por 36 vezes 36. Essa probabilidade, eu vou fazer isso aí de cabeça, tá? Simplificando. Vai dar 37 sobre 324, tá bom? Só você fazer a simplificação aí, ó. Beleza, pessoal? Ó, 37 sobre 324 vai nos dar letra A. Letra A de amor. Caramba, questãozinha boa de probabilidade, hein? E aí, você gostou? Te ajudou? Comenta aí no vídeo, vai? Dá um obrigado pro Jazz aí no vídeo aí. Dá aquele joinha que nos apoia. Muito obrigado pela sua paciência. Obrigado por ter aceitado o convite para estarmos aqui hoje juntos revisando. E eu desejo a vocês uma excelente prova neste final de semana. Todo sucesso e toda luz do mundo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.